Música 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 A Cua Cuiha, a Lua, o Dune Pua para cima, o seu dia, o dia, o dia Vindo e aquela cena, o dia, o mapa Seja, o que está a tarde O seu mundo, o dia, o meu pelo, o dia Pensi da lá, a Teres, a Máto Cente, princesa A Cua Cila, o que está a tarde A Cua Cila, o que está a tarde Princesa, a Lua, o que está a tarde Princesa, a Lua, o que está a tarde Princesa, a Lua, a Lua, a Caras, olha a Dança Princesa, aula coi areota 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 A CIDADE NO BRASIL Ananasa